Gente, um grave acidente foi registrado na manhã de hoje na região da cidade industrial de Curitiba. Foi na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, a marginal do Contorno Sul. Dois carros se envolveram nesse acidente, um dos motoristas ficou preso na ferragem. A reportagem do Balanço Geral estava lá e traz pra você. Um dos motoristas, ele está sendo retirado com a ajuda aqui do Corpo de Bombeiros, de dentro do automóvel. Dois carros que ficaram completamente destruídos depois da colisão registrada aqui na cidade industrial. Ao fundo, um caminhão do Corpo de Bombeiros está se aproximando para atender a outra vítima. Ali um caminhão do Corpo de Bombeiros que foi acionado também por conta de uma vítima que estaria ali enclausurada, dentro do automóvel. Aqui o trânsito, o fluxo é intenso, muita gente passa aqui no local. E naquele outro carro, do lado de lá, que depois da batida foi projetado pra cima da calçada, o motorista, ele está ali aguardando o pessoal do Corpo de Bombeiros pra que ele seja retirado do automóvel. Ele está consciente e conversando. Nesse caso aqui, motorista também do carro vermelho, está consciente, conversando, passando detalhes em relação ao acidente registrado aqui na Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é a marginal do contorno sul. Os bombeiros chegam ali no automóvel, conversam com o motorista, a tentativa de retirá-lo ali do carro, reclamando de muita dor na região das costas. Então, por isso, agora, todo cuidado pra que não se agrave o quadro clínico do motorista do outro automóvel. Enquanto isso, essa equipe aqui trabalha nesse condutor, nesse motorista, me parece, inclusive, pela roupa, um trabalhador seguindo para o trabalho no dia de hoje, quando acabou se envolvendo num acidente. Vai ser levado pro hospital, pra ambulância, pro hospital. Outro motorista está ali, conversando, consciente, mas reclamando de dores, né, por conta de toda a pancada que ele recebeu ali em cima dele. A batida principal foi em cima desse motorista. O senhor deve ser retirado também do automóvel e levado ao hospital. Trânsito bastante complicado por conta de mais um acidente registrado nesse ponto aqui de Curitiba. Valeu, Thiago Silva. Obrigado pelas informações.